Primeiro aqui, mostra aqui para os membros do portal, você tirando o lacre, aí o Edgar tirando o lacre, vai ser uma briga tirar esse lacre, Edgar mostra a contracapa para o pessoal do Clube do Rei, olha aí a contracapa, essa é a única foto que eu leio, leio o que está escrito aí, pessoal, deixa eu colocar aqui o óculos, senão eu não vou conseguir abrir esse negócio lá, o que está escrito na contracapa para ficar aí, olha lá, o Festival de San Remo é um cenário onde nasceram os grandes nomes internacionais da música italiana, como Andrea Bocelli, Ello Ramazzotti, Laura Pausini, entre outros, é uma competição para compositores que após 1953, ficou decidido que uma mesma música seria cantada por dois artistas diferentes, em 1968, o cantor Roberto Carlos participou pela primeira vez, interpretando a música Canzone PT, de Sérgio Andrés, e ganhou o festival, hoje, passados 50 anos, relembramos com imagens inéditas, totalmente recuperadas, com a maior qualidade possível, as noites do Festival de San Remo de San Remo, em 1968, e a surpreendente vitória do Rei Roberto Carlos, tão importante para impulsionar a sua carreira internacional na Europa. Ainda não, não é? Agora vamos tirar o lato? Vamos tentar tirar esse aqui agora que eu... É difícil? Está mesmo. Ou tu não tem um... Já? 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 você acha que é pegadinha ou tem... o que tu acha? vamos botar lá no aparelho quantos anos? cinquenta anos cuidado nos anos tempos que tinha coisa nova do rei que a gente já via e cheirava tá chegando esse tem um negócio novo aqui também vamos lá, fala aqui deixa eu abrir a parada aí paltinho vamos lá vamos lá vamos lá eu salto vai